E aí galera ó, a gente tá aqui em San Antônio do Amparo, vou mostrar aqui o desfile dos Cavaleiros e Amazonas 2019, tá vindo lá embaixo ali ó, tá chegando aí, daqui a pouco chega, tá chegando aí, daqui a pouco chega aí galera, antes vou mostrar um visual aqui de onde é que eu tô, tá aqui em cima aqui ó, espaço aqui ó, Avenida do Amparo Cardoso, tem até uma quantidade de fio aqui na frente, tá chegando aí, vamos lá né, Destino de Cavaleiros e Amazonas 2019, Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, todo ano a gente mostra essa peça, eu gosto muito, acho muito bonita, na verdade é uma procissão né, em referência ao nosso San Antônio, Tá ali o San Antônio ó, a banda já passou tocando, animando a galera, bandeira de Minas Gerais, aí chegando já muita gente, como sempre, muita gente, é uma peça muito bonita que tem aqui na minha cidade, quem tiver aí ó, quem tiver assistindo o vídeozinho aí, comente aí, fala aí que tava aí hein, Quero ver o seu comentário aí ó, é um carrinho de boi ali, vou mostrar rapidinho ó, uns boi ó, esse é diferente ó, uns bezerrinhos, uns garrotezinho ó, Destino de 2019, Santo Antônio do Amparo, mais uma vez nós estamos aqui mostrando pra vocês ó, uma peça tradicional aqui na minha cidade, não pode faltar cara, no canal aí, eita, motoqueira ali fazendo barulho ali né, uma peça bonita, tradicional, muito cavalo, muita gente no distílio, muita pessoas conhecida aí ó, uma peça muito bonita, vamos pegar um pouquinho pra lá, ó, tem muito fio aqui, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí ó, canal Serginho S.E.L., vou repetir, canal Serginho S.E.L., se inscreva aí, curta o vídeo, comente aí, fala que você esteve aí, Fala que você assistiu ao vídeo, só tem muito cavalo aí pra baixo aí, tá gostado ó, Faltou um Marcinho do Sol no meio, com uma música legal, o Dino aqui deu um Marcinho, é muito cavalo né gente, tá louco, tem uns bonitos, tem uns mais fininhos, tem uns de raça, tem tudo que é de jeito, vem aqui ó, finda feita aí,萎on meu! Que é fila? Pronto, não tem fila! a fila moçada, vamos fazer fila, ó, tem uns criancinha ó, olha aqui ali, que bonitinho, ó, olha o tamanzinho Está acabando já! illustrations, voltou já, mais uma vez vim aqui mostrar pra vocês, ó, vestiu de cavaleiros do ang anchona, São Santos Antônio Lopado 2019, está chegando ali os caminhão, com os galos, que vai lá para o parque de expulsão, para o Leilão, a galera vai tudo para lá e a festa vai lá. Ah, o Marcinho está ali, falei que ele não estava e está ali. Está acabando, galera. Está acabando aqui, nós vamos lá para o parque de expulsão, galera. E aí, o caminhão volgado, olha, para o Leilão, um, dois, três, quatro, caminhão, velho. O que eu vou lá, o Leilão, um, dois, três, quatro, caminhão, velho. A gente tenta com o colo de Leilão, um, dois, três, quatro, caminhão, velho. A gente tenta com o Flambo, um, dois, três, quatro, caminhão, velho. Tá acabando aí, queria agradecer aí a todo mundo pela inscrição aí, comenta o vídeo aí. Acabou, acabou. Agradecer a todos aí galera. Descide Cavaleiro 2019, Santo Antônio do Paro, você que está aí no descide, me comente aí e fale que você estava aí. Um abraço aí para todo mundo aí, fui ó. Acabou né, colocaram um fio aqui no meio do caminho, fizeram o favor de colocar um fio aqui né. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá para a construção. E eu comi cachorro de banho aqui. Cachorro.